Olha aí meus amigos nordestinos, que coisa linda. Aqui é o... é conhecido como pão de milho, né Tonha? Pão de milho. Que pra alguns é cuscuz, só que aqui é natural. Ela pega o milho, bota de molho, né Tonha? Bota de molho, pra ele ficar molinho. Aí molho no moinho, o moinho dela tá aqui ó. Tá cobertinho, porque ela é muito limpinha. Tá aqui até o xerém que ela peneirou, tá vendo? Aí agora ó, bem quentinho. Isso com manteiga é coisa muito boa. Olha que coisa linda. Minha amiga Tonha cortando o pão de milho. Não é cuscuz, é pão de milho. Porque cuscuz é aquele lá que vende no mercado, né Tonha? É. Aí não é bom não igual a isso. Aquele não é bom não, né? Não, é bom é isso aqui ó. Você que tá afumaçando. É ou não é Maria? Isso com um pedacinho daquela rapadura ali, hein? Vá lá no meu padre Cis. Olha que coisa linda, a fumaça do pão de milho. Eita maravilha. E aí, qual é a nota que você dá pra o pão de milho da minha amiga Tonha e Maria? E aí, esse pão, ele disse, aqui não é cuscuz, não é pão de milho. É.